E se teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo no seu coração Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem Do teu coração, sou eu do mundo do vento Sou eu do mundo aqui, sou eu do mundo do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá A morte venceste O velcro rompeste A tumba vazia E agora está Tu é o reino Tu é a glória Acima de todo o nome está Ó, com lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó, com lindo esse nome é Nome de Jesus Mais perto do monte Mais perto do monte Mais perto da morte Me espanto com o peso da tua glória Mais perto do monte E o medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Que me faz dizer Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu vou subir o monte Que muitos desistiam E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Eu vou ficar lá Até te encontrar Oh, meu amor Valeu, Deus abençoe Se você gostou Deixa o like Comenta aqui embaixo Compartilha Forte abraço Fui!